É isso aí galera, agora eu tô saindo aqui de casa Vou testar minha câmera Vou pegar meu gimbal aqui Ó o mó ventão Saindo aqui de casa, moro no quarto andar Mó ventão Isso aí Vamos Vou sair e comprar uma lente pra minha câmera aqui, um protetor Porque tá ventando demais, senão não dá pra me testar minha câmera Senão vai entrar uma poeira aí, que se é ventão E vai sujar tudo minha lente Vou aqui no KS, na loja de eletrônio, ver se eu acho uma lente Só pra proteger, pra não sujar Vou algum lugar aqui, não sei lá, mas que perda Vou tentar testar minha câmera, que eu tava configurando ela ontem Vou testar Então pega aqui Ah, dá de ovo desse Põe minhas coisas aqui O carrinho é bom hein Ó, pra dormir É uma vaga, um Despação da hora Bora Partiu Na cimiteira O tiozinho tá limpando aqui Esperando eu sair Vidro tudo sujo É nóis Vai, tio Prawn Prawn Na cimiteira Prawn 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 55 milímetros, isso aí, agora, pegar o celular aqui, e achar um lugar para ir, perto, testar a câmera, só ver uns lugares aqui, mas é meio longe, não estou com muito tempo hoje, eu fico olhando aqui nesse app, procurando os lugares para ir, caralho, não quer ir, bosta, tem lugar da hora aqui, mas hoje não estou com tempo, se passar sábado eu vou filmar, hoje eu quero só um lugarzinho básico, para testar a câmera mesmo, isso aí, quando eu vou procurar aqui, já já volta com mais vídeos, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL